E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pois é, gente, aqui mais uma ninhada nasceu, né? Na realidade foi em três galinhas que eu deitei aí, como vocês acompanharam nos últimos vídeos. E tá aqui, essa tirou por último agora, nasceu três pinquinhos, né? E finalizou aqui, tá? Eu deitei quarenta e quatro ovos e nasceu trinta e quatro. Só que desses trinta e quatro, o oito morreu. Por conta de alguns problemas que ocorreram. Morreu, a maioria que morreu foi desses pretinhos aqui, ó, dos pés de pena. Vocês podem ver que eles são uns pintinhos menor, que é filho dessa galinha mesmo e da abrama, né? Da abrama polaca, preta. E nasceu aí, nasceu uns pedrezinhos, mas morreu. E esses outros amarelinhos aí são tudo filho da tupetuda vermelha, da tupetuda branca e da frisada. Né? Tem alguns da frisada aí. E tá aí, ó. Da frisada branca que eu digo, polaca, né? E muito pintinho polaco, muito tupetuda. Esse foi o último que nasceu, ó, esse aí. Também tem uns bem ativos. Tô dando aqui ração pré-inicial. Dou quinze dias de ração pré-inicial. Que é pra eles dar uma fortificada, né? Aqui também nasceu mais. Vai ter mais pintinho porque nasceu oito garnizé. E tem uns quatro garnizézinhos aqui. Que tinham chocadãs galinhas lá e eu deixei. É, ó. Mas os tupetuda aí estão, ó. Batei um barbudozinho aqui pra na outra galinha. Essa galinha aqui tirou pouco. Por último, eu coloquei alguns nela aqui, ó. Vamos ver aí mais pra frente. Eu vou filmando pra vocês acompanhar. Olha aquele tupetudo lá, que bonito. É, vamos aguardar aí o que é que vai dar sura, o que vai dar frisado. É, esse aqui me parece que vai ser um frisado, ó. Pela asa ali branca. É de rabo. Vamos lá ver. Vou mostrar mais pra vocês aqui. Tem essa remessa aqui também, que tá na coringa. Aqui tem alguns que tá com aquele velho problema da diarreia. Né, ó. Tem uns quatro que tá com aquele problema da diarreia, que nasceu o primeiro. Eu já tô fazendo o tratamento. Vamos ver aí o que é que vai acontecer. Tem uns que já estão ficando bons. Tem só um ali que tá mais tristezinho. É, vamos ver se ele vai escapar ou não. Tô fazendo o mesmo tratamento que eu faço. Já consegui salvar bastante, que é com soro caseiro e neoflox, né? No bico. Ele... Ó, tem uns dois que já tá melhor. Só tem um aí que tá mais sufrido, que é esse aqui, ó. Que vem aqui agora. Esse aqui é... Esses que tão com essa bundinha suja, com certeza são sura. Tá, gente, ó. Aquilo ali tá, ó. Já tá melhorando já. O mais sufrido tá esse aqui, ó. Eu vou fazer a limpeza nele de novo e dar o medicamento. Soro na água e neoflox no bico. Uma gotinha por dia. E aí eu tô conseguindo salvar. Esse pescoço pelado ali já tá bonzinho. Ele já tá melhorando. Vou fazer a limpeza em tudinho daqui a pouco. É quatro que tá assim com esse problema. E tem dois que eu já vi que tá bem melhor. Só esse polaco ali. E aquele lá que tá bem mais complicado. Vocês tão vendo aí que tem muito pintinho tupeturo, né? Ó. Tem um aqui que é bem grande, ó. Esse aqui é filho da tupetuda branca com um polaco branco. Né? Saiu assim, ó. Enorme o pinto de ovo verde. Né? Tem bastante garnizézinha aqui também, se eu não me engano. É oito. Tem cinco aqui. Eu botei aqui nessa galinha. Cinco garnizé. E três na outra galinha lá. E essas foram as linhadas. No caso eu tô com... É... Era trinta e quatro pinto. Morreu oito. É... É vinte e seis pintos. Grande. De genética de ovo azul e das... Da brama. Da tupetuda, né? Da tupetuda. E da frisada branca. E... Oito garnizéz. No caso. No caso dá... Vinte e quatro com oito, né? No caso dá os mesmos trinta e quatro. Morreu oito. Dos grandes. E no caso foi substituído pelos garnizéz. Dá trinta e quatro pintos. Ao todo. Nessa daqui deve ter uns dezesseis. E na outra o restante. Tá? Agora gente eu vou mostrar pra vocês como é que tá lá as baias. Aguarde aí. Aqui eu vou mostrar primeiro esses pintinhos aqui. Que é os que eu já tirei a galinha deles. Com trinta dias eu tiro. Já fez trinta dias, né? E tá aqui, ó. Os barbudos, os mutli. Ó. Os surapedreis. As barbudinhas. Tem duas, né? Tem uma que é pedreis. E tem outra que é outra plumagem. Parece pedreis, né? Tupetuda ali. Tupetuda pedreis aí também. O pescoço pelado. O pescoço pelado. Tá aqui, ó. As mutlizinhas aqui bonitas. Pronto. Agora daqui sete dias. Essa semana que vem. Aí eu vou deitar. Ver se eu consigo deitar mais duas galinhas ou três. Tem uma deitada ali. Pra gente fazer a escada, né? Que no caso é a cada trinta dias. Eu deito uma remessa. Essa aqui tá com trinta dias. Trinta e poucos dias. Aí já nasceu essa, né? Essa outra aí que eu mostrei pra vocês antes, né? E agora eu vou ter ração aqui. Os carneiros vêm comer. Temos arrepiado, ó gente. Como tá bonita essa... É um macho. Que é o nanicão. O nanicão frisado, ó. Nanicão frisado. Tá aí. É um macho. Agora eu confirmei que é um macho. Vamos lá. Tem algumas aves aqui. Frisadona minha mudou a pena, ó. Depois que eu fiz a... Arranquei o rabo. Retirei o rabo e retirei as penas das asas. Ela deu uma mudada. Tá todas assim as frisadas, né? Essa é a barbuda. Tá aí, ó. Frangão de ovo azul. Patriarca tá aqui. Mais um frango aqui de... Sura, né? Esse que eu tô deixando... É... Pra mim ver... Fazer um galo mais pra frente. Lá pra frente. Vamos ver o que acontece com ele. É um frango de... Genética de ovo azul. Deixa ela aí. Por enquanto vai ficar por aí. Pode ser que eu substitua algum galo mais pra frente. Preciso, né? Pra... Algumas galinhas aqui. E é isso aí. Eu vou lá pras baias. Pra mostrar pra vocês como é que tá as baias. Eu formei mais duas baias. Lá. Vamos lá. Aqui tem uma galinha choca. Essa aqui tá com alguns ovos ali, ó. Eu acho que ela tira pra... Daqui a... A uns 10 dias ela tira. E vamos aguardar o que é que vai nascer daí. Aí tem muito... Tem uma ninhada das nanicão. Vamos pra lá. Pra cá pra mostrar pra vocês. Pelezinha preta aí, ó. Das mais novas. Vamos lá. Fazer um vídeo aqui. Não muito longo. Caixa d'água cheia. Aqui os bebedouro tudo ok. Na primeira baia. Continua do mesmo jeito. Aqui não tá saindo ovo, gente. Eu acredito que é por causa do tempo. Tão muito na muda. Tá? A primeira baia tá do jeito que eu formei. Com uma tupetuda e duas cucurutas. E o galo tupetuda aí, né? Aqueles filhos daqueles tupetudos que nasceu lá. A maioria é filho desse galo aqui. Com a vermelha polaca, né? Vamos lá pra próxima baia. Mostrar pra vocês ali a próxima baia. Essa é a primeira que é a... Tô ansioso pra pegar uns ovos delas, mas tá muito devagar. Não tão botando. Não tô com condições de comprar ração de postura agora. Aqui tá a mútile. Nessa baia continua as mútiles. Eu sempre falo que elas estavam com ronqueira, né, gente? Consegui tratar ele. Tava com um pouco de ronqueira. E aquela galinha lá também, a sura, tava com um pouco de ronqueira. Eu já consegui tratar. Aqui eu coloquei a tupetuda. Porque ela é branca, pra dar um contraste com ele, né? Pra ver se eu consigo tirar uns pintinhos aí tupetudo mútile, né? Ele tem um pouquinho de cucuruta. Se você for analisar bem aqui a cabeça dele, ele tem um pouquinho de cucuruta. Quando tem tupeta, eu digo assim. Tupeta é com bem muito plumagem na cabeça, que nem ela tem aí, ó. E ele tem um pouquinho, que aí eu digo que é cucuruta. Né? Elas estão em umas plumagens muito bonitas. Essa franga, principalmente, tá num porto muito bom. A franga lá na frente. Primeira postura dela, que aqueles pintinhos que eu mostrei aí, mútile, é três. É filho dela com ele. E vamos ver aí. Tô ansioso pra ver se... Hoje eu já olhei e não saiu o ovo, gente. Ainda não saiu o ovo nenhuma dessas baia. Tão muito na muda o peneiro, ó. Muita pena. Lá, ó. Todo canto tem pena aqui. Gente, eu vou mostrar pra vocês agora o galo doidão, né? Que eu chamo ele doidão, polaco. Eu fiz a operação nele. Né? E ele parou de... Parou mais de balançar a cabeça. Eu tirei as barbelas. Tá em recuperação. É... Já dei um medicamento. Já tratei bem aí. Ele tá bem melhor. Tá balançando a cabeça muito mais pouco. E eu acredito que era por causa das barbelas mesmo. Tá? Vamos aguardar aí. Ver se realmente vai ser. E... É... Ele tá se recuperando bem. Aqui tem umas galinhas que estavam choca. Né? Algumas galinhas que estavam choca. E aquela lá... É... Pena chata. Que tava choca. Eu não deixei ela chocando. Porque eu coloquei os pintinhos tudo naquelas duas galinhas lá. E pra economizar tempo e espaço, né? Aqui continua... Também as barbudas. A barbuda branca. É... Aqui tá a barbuda branca. Que é... É pra colocar ovo azul. Tem essa também que eu comprei na... Comprei... Ela também coloca ovo azul. Essa barbuda aqui de trás. Essa amarela. E aquela outra eu não sei. Ela tem um... O pescoço um pouco mil flores. Ela já tá... Ela já mudou ali... O rabo. Tava pelada ali nas costas. Já não tá mais. Tá muito bonita, né? E o frangão aqui tá tomando ordem, né? Galão aí... Tinética de ovo azul. Barbudo. Canela azul. Ó... A canela dele é azul. Ó... A canela dessa amarelinha. A canela dele é azul, né? Ó... Gosto muito dessa característica dele. Barbudão. Sura. Bruto. Pode ver aí o tamanho das galinhas. Ó... Os pneus lá. Pelo tamanho aí. E ele tá criando ordem. Vamos ver aí. O que vai dar aqui também, né? Tá saindo o ovo. Minha expectativa aqui é ele começar a cobrir bem. E essa galinha branca é colocar o ovo verde. Ou azul, né? Essa branca aqui. São irmão de pai e de mãe. São filhos do galo cinza de ovo azul. Com a minha barbuda prateada de ovo verde. Né? Aí nasceu esses dois aí. Vamos ver aí. O que é que vai dar. Nessa baia aqui também. Eu acho que eu coloquei uma galinha aqui. Do último vídeo que eu fiz. Eu coloquei duas. Na realidade. Eu não lembro se eu já filmei. Porque eu tirei uns pintinhos muito bonitos. Daquela galinha vermelha. E eu coloquei... Essa aqui já tava, né? A outra que é... Filha dessa. Chocô. Que é aquela que eu mostrei aí. Que tá com o doidão. Né? E aqui tá o nanicão. Eu coloquei essa... Tupetuda aqui. É... Vermelha. Que saiu muito filho dela ali. Muito bonitos os filhos dela. Muito tupetudo de osso. E eu coloquei com ele. Pra ver se eu consigo tirar... Uns nanicão. Polaco. Tupeto de osso, né? É... Vamos ver aí. Tupetudo. Tupeto de osso. Vamos ver o que é que vai dar. E coloquei essa galinha também. Que ela é uma monstra de galinha. Uma galinha bem redonda. É... Tem uma perna... Uma canela mais curta. E... Cruzando com ele. Eu quero arredondar mais a ischura. Se eu conseguir tirar uma linhada dessa galinha com... Com esse galo aí. Vai ser show de bola. O ovo dessa... A cor do ovo dessa galinha é um ovo branco. Brancozinho. Meio amareladozinho. Da cor dela. Bufa aí, né? E... Com ele. Eu acredito que vai dar uma cruza muito boa. Porque ela é bem redonda. E um... Já pensou um nanicão assim? Bem redondão, né? Fica muito bonito. Porto e grande. E... Vou dar dando... E tô dando choque de sangue. Que essa galinha é uma galinha que eu comprei de fora. E... Vou dar... Tô dando choque de sangue com... Com esse nanicão aqui. Que já é da minha genética selecionada aqui. De ovo azul. E vamos ver aí. Ele tá na muda. Já tá melhorando. Já tá melhorando a pro margem. Vamos lá pras próximas baia. Que a próxima baia já é uma novidade. Tá, gente? Vamos lá ver. Aqui é umas galinhas que eu tenho aqui. Até botei pra vender algumas. Mas não consegui... É... Não teve... Compradores. Até teve gente querendo comprar. Mas não deu certo por morar longe. E é um pouco complicado, né? Mas é uma genética muito boa. É... Eu já formei essa baia aqui faz um tempo. E... Agora eu tô formando de novo. Que é as galinhas de ovo verde e azul, né? Com o galo de ovo verde. Quero tirar umas ninhadas dele. Que é pra mim mais na frente ter aí aves de porte grande. Com... É... Botando o ovo azul e verde. Que nem elas botam, né? As galinhas bem grandes, ó. Olha o porte desse galo. Pra elas. Né? É... Eu tava vendendo essas duas. Essas duas brancas ali. Mas aí... Não deu certo por conta que o pessoal mora longe. Dá um... É um trabalho danado. Aí coloquei elas aqui por enquanto. Se aparecer negócio, depois eu... Eu vou tá... Vendo o que eu faço. Mas... Antes eu quero ver se eu consigo tirar alguma coisa delas. Qualquer uma que botar aqui... A genética é muito boa. Né? Agora eu vou mostrar pra vocês a outra baia. Essa é a formação que eu fiz no momento. De ovo azul. Agora eu vou mostrar a outra baia lá. Que eu coloquei uma coisa inédita aqui. Que nunca mais eu tinha colocado pra cruzar. Até tá brigando aqui ele. Vou até dar uma olhada com calma. Aqui, ó. Tá as... As nanicão. A nanicão, na realidade, que tem só uma. A outra tava tirando o choco. Depois eu vou colocar ela aqui. Mas aqui eu coloquei, ó. As... Sura de ovo azul. O frisadão aí. Né? O mais velho que eu tenho. É... Essa sura também é de ovo azul. E aquela prateada ali, ó. Essa prata aqui. É... Sura, né? E a nanicão. Coloquei com ele. Com frisado. Pra mim, a gente vai conseguir tirar... Umas frisadas aí de ovo azul, né? Umas pintinhas frisadas de ovo azul. Sura, né? Também. E... Ou de rabo também. O que sair aqui é lucro. E... Vamos ver aí. Essa baia eu formei agora. É... Eu tô formando pelo que eu vou precisar mais na frente, né? Como esses pintinhos que eu vou de... Que eu tô deitando agora. Que tá nascendo. Eu vou ficar pra mim criar. Eu tô montando as baias de acordo com o que eu não tenho em quantidade. E no caso aqui seria frisado de ovo azul. Sura. Eu não tenho, né? Nem nanicão frisado. Nem nanicão de... Nem nanicão frisado. Eu montei pra ver o que é que vai dar. As que botar primeiro aqui eu vou tá colocando pra chocar. Apesar que tá saindo nada de ovo. Ele tá se estranhando aqui com os galos vizinhos. Mas com esses pneus aqui. Ele não consegue... Eles não conseguem brigar, né? Eles batem no pneu e não conseguem brigar. Não rasga a tela nem nada. Mas... Eu vou tomar cuidado com isso aí. Depois eu vou dar uma olhada direitinho. Se eu ver que eles continuam brigando. Esses dois aí. Eu vou fazer a inversão deles. Colocar... No outro baia, né? Aqui continua as três galinhas que eu escolhi. Aqui também não saiu ovo. Vou até olhar que eu nem olhei hoje. Aqui não saiu ovo ainda. Faz mais de dois meses. Quase dois meses que eu deitei essa... Que eu formei essa baia. E essas galinhas ainda não botaram. Tão numa muda bem grande, ó. Muita pena aqui, ó. Olha as cinzas. Olha como elas tão na muda, ó. Olha o peneiro aqui de cinza, ó. Tá vendo, ó? Tão numa muda muito bruta. Todas elas. Por isso que não tá saindo ovo. Acredito que nesse mês que vem já vai ter ovo delas. Essa tem uma galinha vermelha que tá aqui de encherida. Depois eu vou colocá-la pra cular. Já deve ter passado pra cá. Eu vou colocá-la lá pro outro chiqueiro. Tá aí. Assim eu finalizo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixem aí a hashtag Ovo Azul. Eu sabia que você veio até aqui. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu.